Oração a São Clemente I Deus de toda a carne, que dais a morte e a vida, que abateis a insolência dos orgulhosos e frustrais as maquinações dos povos, Deus, vinde em meu auxílio, ó Mestre. Matai a fome dos indigentes e libertai aqueles que entre nós sucumbiram. Deus bom e misericordioso, esquecei nossos pecados, erros e quedas. Não leveis em conta as faltas dos vossos servos e servas. Dá-nos a concórdia e a paz, não só para nós, mas também para todos os habitantes da Terra. É de vós que os nossos príncipes e os que no mundo nos governam recebem o poder. Dá-lhe saúde, paz, concórdia e estabilidade. Dirigir os seus propósitos pela senda do bem. Só vós podeis fazer tudo isso e conceder-nos ainda maiores benefícios. Nós o proclamamos em nome do sumo sacerdote das nossas almas, Jesus Cristo, por quem vos seja dada honra e glória, agora e por todos os séculos dos séculos. Amém.